Ai, Cleicinho, nem acredito que esse dia chegou. O dia do nosso casamento tá tudo pronto pra gente casar. Tudo pronto não, quase tudo, né? As alianças prontas, o bolo, o vestido, o que é que não tá pronto? Eu! Não estou! Vem ver que essa conversinha, viu? Que quem inventou essa historinhazinha aí de casar foi você. Porque por mim eu tava nem preocupada com isso. Por você não, né? Pois tá aqui, ó. Ó, o recibo das coisas que você comprou, tem mais... Parece o símbolo das Olimpíadas. É piadista você. Por que você tá reclamando disso aqui? Que nem a gente que vai pagar, o Vadinho disse que vai bancar tudo. Vadinho que vai bancar, mas o Vadinho ganhou no jogo do bicho. Ele não ganhou num show do milhão lá do Sandy Hook. Eu não quero saber, Cleicinho. Vai ser o nosso grande dia e tá tudo do jeitinho que a gente sonhou. Esse a gente é que é o diferente, porque a gente é quando tem mais gente. Que nesse aqui só tem só tu. Porque eu não escolhi nada, minha filha. Eu tenho que escolher, minha filha. Porque, ó, o homem é a cabeça do casamento, viu? Amor, e a mulher é o pescoço que gira a cabeça pra onde ela quiser. Você tá muito entendido assim de casamento, pro meu gosto, viu? Claro, amor. Eu aprendi com o melhor. Panho. Seu pai sabe o que de casamento, rapaz? É, meu filho. Pai, passou, foi 20 anos casado com mãe. Eu tô minuspeito. 20 anos casado com quem? Com sua mãe. Não foi casado com o Brasil todinho, não. Quem sabe de casamento é o Fábio Júnior que casou sete vezes. Ei, ei! Eu quero saber que agora eu vou lá, amor, te dar o meu soninho da beleza. Vai, vai. Entendeu? Eu estar mais linda do que o possível para o nosso grande dia do casamento. Beleza, sonho da beleza, né? A gente vai casar, vai ser tudo. Vai! Oi! Ceremonial? Voltou o cheque calção? Como é? Só pra pisar de... Ô, Clayson! Já foi? Desculpa aí, eu tô um pouco sumido, né, velho? Calma quando ganha dinheiro, quando fica rico. Os paparazzi é tudo querendo bater retrato. E eu tô um pouco sumido por causa disso porque, de fato, eu quero minha privacidade, né, negão? É, né? Vem cá, que cara é essa? Você tá meio estressado hoje? O que foi isso? Tô um pouquinho, Bruno Mars. Tô um pouquinho. Calção voltou. E você ia casar de calção, era? Tô falando disso. O cheque calção do negócio do meu casamento que você passou, não tem dinheiro. Segura a emoção, negão. Segura a emoção, Clayson. Ô, meu irmão. Isso é engano, viu? Porque eu devo uma hora dessa. Tá muito mais rico do que eu já estou. Como? Como? Como assim? Clayson, como assim? Uma parte do dinheiro eu não comprei o carro, o Rony Móvel. O carro, velho, peba, explodindo. Sim, Clayson. Mas é o único que transporta nós e leva nós pros cantos. E também fatura um dinheirinho extra, né? Com os nossos aplicativos, os corre-corre de aplicativo. Tu vem pra cima de mim dizendo que Rony Móvel te deixa mais rico, rapaz. Aquilo ali é micharia, para com isso. Não é isso, Clayson. E é o quê? O que eu quero dizer é que eu peguei o resto do dinheiro que sobrou e fiz uma aplicação e investi no avestruz. Tu jogou de novo no jogo do bicho, cara. Clayson, eu peguei o dinheiro, fiz uma aplicação em compra e venda de avestruz. Uma hora dessa eu devo estar muito mais... Pobre! Muito pobre! Rony Clayson, agora sim nós estamos pobres de verdade. Ai, Vadinho, por que que eu fui embarcar na sua, hein, lindo? Fui investir todas as minhas economias num único bicho? Ora, mas se não foi no bicho que eu ganhei o dinheiro que a gente tem hoje? Oxi, se tu não tava pobre, como foi que tu investiu em bicho? O que foi isso? Eu... Então, aquele era o dinheiro do Aramel que era muito rico. Hum... Agora nós estamos fa-li-dos! Ai, eu perdo, negão! Eu não acredito não, velho! Perdemos tudo! Inclusive, eu vou ter que vender, né? As minhas alianças de ouro 24 quilates com diamantes e safiras do meu casamento com o Mário Alberto. Até porque ele nem existe mais. Tu não penhora, que aí tu não perde as alianças. Um dia tu pode, quem sabe, pegar... Ah, não, mas eu não conheço nenhum penhor também. O Melio está aqui na sua frente. O penhor dos anéis. Não, o que, Clayson? Você não tem o dinheiro guardado no negócio lá do colchão, rapaz? Que colchão? Se eu durma aí no colchão de voinha. Ronvaldo, você tem ou não tem esse dinheiro? Tem. Que dinheiro lá tem o dinheiro? Ele tem. Eu tenho o dinheiro, Clayson. Ah, agora eu tenho, 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 agora eu tenho. 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 Acabei de ter. Tenho. Então, pois pronto, ó, tá aqui. Veja quanto é que você pode me dar por elas. Mas tu é, tu sabe avaliar, eles sabem. Você entende de joias, né, Vadinho? Ora, deixa eu ver aqui. Vixe... Eu trabalhei muitos anos em joalheria, né? Eu ficava de joelho na joalheria trabalhando. E eu via muito isso aqui. Uma vez eu fui expulso por denúncia da joalheria. Meu Deus, por quê? Tava lá eu de joelho na joalheria. Chegou uma senhora. Rapaz, quando ela viu o ouro, ela veio... Eu digo, vixe... Isso é pátria! Ela disse, por que você não falou o valor de minha senhora? Se a senhora mal vendo o ouro, a senhora se peidou. Todinha avalia se eu dissesse o valor. Ah! Ah! Pois pronto. Eu vou lhe aguardar, viu? Vai dar certo. Vadinho! Ela é o amor, né? Sempre com a gente. Opa, rapaz. Já foi, né? Ô, Clayson! Que história é essa de dinheiro que eu tenho dinheiro? Clayson, eu peguei o dinheiro todinho e investi nessa furada de avestruz, Clayson. Sei, pois é, porque tu foi otário! Pois é, velho. Isso aí que eu disse foi só um H, pra nós não perder os privilégios. Que privilégio! Que privilégio! Sente aí! Que privilégio! Privileginhos, amigo! Ei, depois que você disse que você estava estribado, a gente agora pode mudar o canal da televisão. É mesmo! Tá entendendo? A gente agora pode comer a hora que a gente quiser. É mesmo! Se nós quiser repetir, nós pode repetir. É mesmo! Mas, Clayson, dinheiro tá tão difícil, velho. Como é que eu vou arranjar dinheiro? Olha, é mais fácil arranjar um lobo guará dentro dessa geladeira, chupando didim, sorvete, picolé, do que eu achar uma nota de 200 pra tirar nós desse fogo. Ah, meu filho, o problema é que se não tiver, meu irmão, não tem casamento. Porteira tava aberta, o touro entrou. Ó, oi, oi, Braguinha. Você não era pra estar lá no Rony Móvel? O que que tu quer aqui, negão? É, era assim. Mas eu tive que cumprir uma tradição tradicional quando tem casamento na família, né? Arrumando a sacola pra levar os doces. Isso é, sei lá, tradição, rapaz. Isso aí é... Não é isso, não, mano. Eu tava só sendo tradicional. Ou você quer que minha filha case sem ter um dote, é? Que é dote? Dote é um... dote? É um negócio do povo antigo, mano, que os pais davam quando as meninas casavam. Isso é coisa de antigamente, putaria antiga isso aí. Ô, Gmeju, se tu depender de dote de Jemfne, olha, pelo tamanho dela, você vai receber tudo em moedinha de 5 centavos, que não vale nada. Esse dote agora é só da minha filha. Não mexam. Você deveria pagar por eu estar deixando você casar com ela? Deixando o quê, rapaz? Ninguém deixa ninguém casar e nem paga pra ninguém casar. Isso não existe, rapaz. Eu nem gosto dessas coisas de dinheiro com o negócio de mulher junto. Agora sim, antes de qualquer iniciativa, eu queria saber o valor. Não é da sua conta. Esse negócio de dote é que nem chifre. O cabra só fica sabendo depois de casa.